Pô, tá ligado quando eu tava fazendo a ponte do Capimba? Da BR? Hum. Teve um... O cara que morreu era locutado numa balsa dessa daí, ó. A balsa tava fazendo a obra lá e... Na balsa tinha o Batistaca. Aí o Batistaca bateu na fiação. O bicho levou um guascaço ali. Fui lá atendendo, mas já tava em óbvio. Morte idiota, né, cara? Morte idiota, né? O cara trabalhando só por falta de segurança. Ah, que estúpido. A na barra da rádio tá mais? E aí, cara? Esse vai ser, hein? Filma aí?